Fala pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Descomplica Juba E eu sou o João Santos Gente, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, um erro que aconteceu comigo ontem Muito chato, tá? Que é aquele trava o WhatsApp, beleza? Mas antes de começar o vídeo, peço que você deixe seu like, se inscreva no meu canal E compartilhe com seus amigos que eu vou ensinar você a resolver nesse vídeo mesmo, tá? Mas antes de começar, pessoal, eu vou falar pra vocês o que é porque o WhatsApp trava Bem rápido, tá? Bom, o WhatsApp, galera, ele trava porque uma pessoa, um indivíduo, manda uma mensagem que tem milhares de caracteres E automaticamente o WhatsApp ele buga, tá, pessoal? É um problema crônico que ainda não foi resolvido aí pela empresa do WhatsApp Tá, mas sem muita enrolação, como a gente vai resolver? Eu vou colocar um videozinho agora aqui no lado, tá? Como tava o meu WhatsApp, tá, pessoal? Ele não tava mandando mensagem, não tava abrindo, tava totalmente travado, tá ok? Pra gente resolver, pessoal, você vai entrar aqui na sua Apple Store Vou deixar o link já aí na descrição Vocês irão precisar baixar, galera, o WhatsApp Business, tá, pessoal? Que é aquele WhatsApp empresarial, tá, ok? Vai funcionar, tá, pessoal? Preste atenção no vídeo, não pula o vídeo Que você vai ter seu WhatsApp de boa Não vai precisar pagar nada, não vai precisar recuperar backup, tá, ok? Só esperar baixar, vai logo deixando o like, compartilha com os amigos, tá, ok? Já baixou aqui, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir aqui o WhatsApp Business, tá? Lembrando que o WhatsApp de vocês aqui vai tá travado, ó Vocês vão tentar abrir aqui, ele não vai abrir, tá bom? Vou abrir aqui o WhatsApp Business Vou clicar aqui em concordar e continuar Aqui ele vai aparecer, pessoal, vocês vão clicar aqui em permitir Aqui vocês vão ter que fazer essa conta no Business, tá? É muito simples, vão clicar aqui em usar, número Ele vai criar um WhatsApp empresarial Vai ser bem simples Vocês vão colocar aqui a sua senha de proteção Caso vocês tenham, vou colocar aqui a minha Pronto, já coloquei a minha, pessoal Ele tá verificando aqui o PIN Ele vai abrir normal, tá? Vamos esperar aqui ele abrir o WhatsApp Lembrando que com essa interface ele vai ficar empresarial Mas vai ser só pra você tá desbloqueando o WhatsApp, tá, pessoal? Simples Vou clicar aqui, coloque qualquer categoria, tá, pessoal? Não precisa ser nada certo É só pra vocês conseguirem entrar no WhatsApp, tá? Depois de vocês criarem o empresarial Vocês vão conseguir voltar o WhatsApp de vocês Vou clicar aqui em OK E o que vocês vão fazer agora aqui, pessoal? Vocês vão apagar o grupo que mandou a mensagem, tá? Eu vou colocar um print agora aqui Do tipo de caractere que essa pessoa mandou Foi num grupo O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui pro lado Não, desculpa, pessoal Vocês vão arrastar aqui pro lado direito Vão clicar em mais E vão clicar em sair do grupo Tá, pessoal? Depois que vocês fizerem isso Beleza Vocês vão sair do grupo Vão voltar aqui E vão voltar aqui pro WhatsApp de vocês normal Tá, pessoal? Cliquem aqui no WhatsApp O WhatsApp normal, tá, pessoal? Ele vai aparecer aqui Que você registrou numa conta empresarial Vocês vão clicar em OK Clicam em concordar E continuar Vão clicar aqui E usar o mesmo contato, tá, pessoal? Aí vocês vão voltar pro WhatsApp normal de vocês, tá, pessoal? Coloca aqui o PIN Pronto, já coloquei o PIN Tá, pessoal? Depois de você receber essa mensagem, galera Sai automaticamente desse grupo, tá, pessoal? Não manda mensagem no privado da pessoa que fez isso, tá? Porque ela pode te mandar outro Trava o WhatsApp Vai ficar essa coisa toda, tá? Vou clicar aqui em OK E pronto, ó Meu WhatsApp já tá funcionando normalmente, tá? Status Tá tudo certinho, pessoal É... Muito simples Aconteceu comigo ontem Como vocês viram no vídeo aí É bem chato isso que acontece, tá, pessoal? Uma coisa que o WhatsApp ainda não corrigiu Ele trava devido a ter muitos caracteres, tá? Tem milhares de textos, de textosinho, pessoal E o WhatsApp, ele acaba bugando por causa disso Tá bom? Mas eu ensinei a vocês hoje como tá resolvendo Então esse foi o vídeo de hoje Cara, se inscreve no meu canal Se eu te ajudei Deixa um like Compartilha com seus amigos Compartilha aí nos grupos, tá? Que a gente vai tá trazendo mais vídeos aí pra vocês Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Valeu, falou, fui!